Salve rapaziada, sejam bem vindos ao primeiro vídeo do canal, meu nome é João, mais conhecido como gringo por meus amigos e tals Eles me deram esse apelido por causa que eu moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos já, então faz um pouquinho de sentido né Por isso que eu decidi colocar o nome no canal de gringo E rapaziada, sem mais delongas, sem mais delongas, eu acho que assim fala Como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu vou mostrar o meu carro, que ele tá ali fora Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês daqui Tá ali ó, só que tá chovendo um pouco, calma aí Chovendo só um pouquinho E bem, eu só vou passar ali pra comprar um negócio que eu tô morrendo de fome, mano E a gente já faz um test drive e tal, pra vocês verem com o que é dentro do carro um pouquinho O bichinho ronca bastante, viu? Faz barulho E bom rapaziada, desde o começo já, se você puder me seguir nas redes sociais, no Instagram principalmente Inclusive tá rolando um sorteio de um iPhone 11, junto com o Instagram do Undershow e outras pessoas Então se tu quiser ganhar um iPhone aí, 11 de graça, totalmente de graça O link vai tá aí embaixo na descrição, só você clicar nele e seguir as regras que vai tá no sorteio, entendeu? E mano, eu tô olhando aqui, velho, tá chovendo muito Olha como tá as árvores, velho, não sei se dá pra ver muito bem Deixa eu focar Mano, as árvores tão mexendo muito Enfim, esperando morrer, chegando lá Mas rapaziadinha, sem muito blá 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 Eu vou aqui só pegar a chave do carro Colocar um chinelo e tal E eu encontro vocês no carro Rapaziada, só vem aqui no começo do vídeo pra avisar vocês Que algumas partes do vídeo pode ser que seja borrada Que eu tô usando uma câmera nova Que eu tô usando uma câmera que eu nunca usei, velho Eu não tô acostumado a fazer essas coisas, entendeu? Mas vocês podem ter certeza que nos próximos vídeos não vai ter esse erro, tá bom? Eu já tô aqui pra editar Tô aqui pra checar se o foco tá vendo Mas ó, essa aqui que é a câmera Deixa eu focar, calma aí Nossa, eu tô branco Mas essa aqui é a câmera, é só pra... Mas enfim, rapaz, essa aqui é a câmera, tá ligado? Eu tenho que me acostumar a mexer nela Então se tiver errada... Opa Se alguma coisa tiver desfocada É porque eu tô aprendendo a mexer na câmera, demorou? É nóis Curte o vídeo aí Eu vim aqui fora pra gravar Olha como tá isso aqui, gente Pelo amor de Deus Aí é foda, né? Tá gravando uma piscina isso aqui, mano Vou esperar passar, acho que eu vou Bom, rapaziada Tá chovendo, como já mostrei pra vocês Deu uma paradinha já Só que eu vou ter que esperar Deixa eu ligar Olha o que que você põe aqui Tá calor E bom, galera Eu vou ali buscar um Nelson pra eu comer E eu vou levar vocês comigo Pra fazer um test drive no carro Pra vocês escutarem o ronco e tal E eu vou te falar Que bichinha rápido, viu? Bom, sem mais conversa, vamos lá Aí, ó Aqui tá o negocinho Vamos ligar aqui pra vocês escutarem Bom, pela câmera Não sei se vai dar pra escutar Que o áudio dela não é muito bom Mas Não é bom porque tá sem negócio, né? Mas a câmera em si é boa Mas bom, bora ali Botar o cinto, né? Pra gente não morrer E mano, tem um modo esportivo aqui Não sei se dá pra... Deixa eu dar uma focada aqui Bom, não sei se dá pra ver Mas tem um modo esportivo aqui Que é pra trocar marcha Só deixa aqui pra cima e pra baixo Aí ele mostra a marcha Tá vendo? Dois Desculpa, três Dois, um Mas vamos deixar aqui no manual No automático normal Que, enfim É mais fácil enquanto eu dirijo, né? Eu não sei se dentro do carro Vai dar pra escutar muito bem Um ronco Porque, enfim Como eu disse O áudio dessa câmera não é muito bom Mas bora lá Como vocês podem ver O bichinho grita Eu vou... Dar uma esticadinha ali Só pra vocês verem Olha como... O sol tá bonito Mó chuva do caralho E aí do nada sai o sol Mano, vai entender Como funciona essa cidade Mano, eu moro do lado do MEC Rapaziada E eu não sei como eu sou Magrado desse jeito aqui Eu vou te falar, viu? Bom, rapaziada Bora dar um chicão aqui Pra vocês verem Eita, deixa eu dar uma diminuída Aqui Como tá com muita água no chão Ela faz aquele bagulho Que se fala Que é aquaplanagem Aquaplanagem Tá ligado? Aí o carro dá uma deslizada E tem perigo de deslizar pro lado E bater o carro Mas... Enfim Rapaziada Vem a gente buscar O tamanho dessa fila, mano A do outro lado É que não tem como ver Tá lotado, velho E bom, enquanto a gente tá aqui Parado na fila de carro Eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho do interior do carro É... Como é? Deixa eu dar essa hora aqui O fone, pá Aqui tem um negocinhozinho Aqui é o... Compartimento que não sei o nome Aí eu comprei o bagulhozinho De USB ali Isso aqui é notinha de comida É... Esse aqui é o controle de tração Que tem Mano, essa caminhada tá muito ruim Pra focar, mas enfim Aqui é o controle de tração O ar-condicionado Pra ficar frio pra porra Aqui você vê se tu quer quente ou frio Obviamente que era o frio, né? Que tá calor pra porra E bom, aqui é o bagulho do rádio Aí é touchscreen e tal Tá tocando a musiquinha Que aliás, deixa eu baixar assim Na copyright na reta Daqui a pouco eu vou mostrar A parte de trás do banco Que aqui... Essa câmera não é muito grande, entendeu? Mas aqui é o painelzinho Tem 90 mil milhas nele Aqui não tem nada Desse lado tem esses bagulhinhos de som De trocar Opa, filando Assim, bora Enfim, mano Não tem muito o que mostrar, entendeu? Essa aqui é a chave do carro Eu quase que tirei a chave Aqui tem os controles dos retrovisores e tal Rapaziada, esse aqui é um instrumento chinês Que tem aqui, mano Olha de preguiça Esse aqui é muito bom, velho É tipo um yakisoba com... Com... Esse aqui é tipo um frango de laranja, mano É muito bom Aí peguei uma coquinha, pá Daqui a pouco eu vou gravar o carro Pra fora de você Rapaziada, na vera Carro E aí E aí Amor, 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 Amor And I call fake Niggas trying to flex Tell me that I'm not So located in the back though Don't even wanna check Niggas still wanna call it the day I coached me and got shit to say Talking to me like you wanted to stay When they come back around and you still trying to play Go and break it down for a nigga Go and break it down just a little Had love for a nigga But they said he playing games with a nigga Study throwing names for a nigga One time for you niggas And I'm going with my stash Trying to make it last Farts overflow like they did in the past Ain't with me, they still trying to ask Fuck you all know about me Fuck a nigga bitch up for 40 OZ Shit I keep it low key Many people saying that they know it Like there's plenty of this shit I ain't see Catch me overseas in a fucking white key Bitches say LaVille, man I really want the D Niggas say LaVille, man I really wanna see Y'all know about me Stress keeps building Blood stops flowing Brain got me open Gun of a potion Stress keeps building But well, rapaziada, o carro é esse Não tem muito o que mostrar Mas bom, rapaziada, o carro é esse Não tem muito o que mostrar, entendeu? Durante aí os vídeos que eu vou postando Vocês vão ver ele diariamente Então, se tiver qualquer dúvida É só vocês comentarem aí embaixo Que eu vou estar respondendo tudo E antes que eu me esqueça Por favor, me segue lá no Insta É JoãoFVV Vai estar aqui embaixo em algum lugar Que isso me ajuda a ter mais contato com vocês e tal Poder conversar melhor, enfim Então, se você puder, por favor, me segue lá no Insta E também, por favor, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo Que vai me ajudar muito E também, se você gostou do vídeo e quiser ver mais outros Se inscreve aí no canal Que logo menos eu vou estar postando bastante vídeo aqui pra vocês, demorou? Mas enfim, rapaziada Muito obrigado por quem assistiu até aqui Foi um vídeo meio curto Mas é só pra mostrar pra vocês o carro Não tinha muito o que fazer hoje O dia tava chuvoso e tal Eu só fui trabalhar E eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Deixa o like aí Não se esqueça Comenta aí embaixo Se puder, ativa o sininho E se inscreve no canal, demorou? É nóis Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho